Olá, amigos e amigas. A dica de hoje vai sobre a tabela periódica. Na verdade, é como identificar a família e o período que se encontra determinado elemento X nesta tabela periódica, ok? Então, vimos que esta tabela periódica é a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico, certo? Organizada por Dmitry Mendeleev, não vamos entrar aqui tão a fundo sobre, de forma específica, esta tabela periódica, mas sim como identificar nesta tabela, ok? Um elemento X qualquer, a sua família e o seu período, ok? Então, vou pegar aqui um esboço em branco, certo? Eu vou abrir mais uma página aqui para... vamos colocar ele aqui, abrir mais uma página só para colocar o elemento X, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui então um exemplo qualquer, né? Então, vamos supor, certo? Então, supondo, né? Supondo que tenhamos um elemento X, certo? Com 20 elétrons, né? Então, um X com Z igual a 20, né? Então, um elemento X com 20 elétrons, né? Aí a pergunta aqui seria, qual seria o seu período, ok? Vou deixar aqui um pouco acima, qual seria o seu período e qual seria a sua família? Ou seja, em qual período estaria esse elemento X e em qual período estaria, ou em qual período e em qual família estaria na nossa tabela periódica, ok? Então, vejam só, pessoal, para ficar assim de uma forma mais simples possível, né? Então, isso aqui vai direto especialmente para aquele que está completamente perdidão na matéria, né? Então, vamos começar aqui pelo básico, né? Vamos fazer aqui um exemplo de distribuição eletrônica, deixa eu só mudar aqui o tamanho da fonte, né? Porque está muito grande, certo? Então, vamos lá então. Se eu quero chegar aos 20 elétrons, certo? Eu vou seguir o diagrama, né? O de Linus Palm, certo? Então, ó, 1s², né? Lembra que esse 2 aqui, ele fica acima, mas eu não vou fazer para não ter que fazer em todos, ok? Então, ó, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 e depois vem 4s². Então, vejam só, pessoal, 1s, 2s, 2p6, até aqui eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Então, eu tenho 2, mais 2, eu tenho 12, mais 6, eu tenho 18, mais 2, eu tenho 20. Então, eis aqui o meu elemento x, né? Que eu não sei quem é, mas eu sei que tem um número atômico 20, beleza? Bem, mas o número atômico eu já tinha aqui anteriormente, certo? A pergunta era em qual período ele se encontra e em qual família ele se encontra na tabela periódica. Pois bem, vejam só, pessoal, essa primeira, ou esse 1s aqui, na verdade, vai me representar o que eu chamo de primeiro período ou primeira camada eletrônica, né? Com o nome aqui de K. Veja só agora, eu tenho aqui, ó, 2s²p, vai ser o meu segundo período, ou na verdade, né? A minha segunda camada eletrônica que eu vou aqui designar de L, certo? Esse meu 3s e esse meu 3b é aqui o meu terceiro período, ou minha terceira camada eletrônica, que eu vou designar aqui de M, correto? Aí sobra quem? Sobra agora o meu 4s, né, com 2 elétrons, que vai ser o meu quarto período, certo? Ou, é, o meu quarto período, ou a minha quarta camada eletrônica, que eu vou designar aqui de N, né, certo? Então, vejam só, o que que importa para a gente aqui? Se eu observar este primeiro K, segundo L, terceiro M, quarto N, eu estou observando isto, primeiro K, segundo L, terceiro M, quarto M. Então, vejam só, o meu elemento X, né, ele deve estar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele deve estar por aqui, nesta região, em algum local, certo? Mas eu sei que ele está neste período. Mas como que eu sei que está neste período mesmo? Veja só, pela distribuição, eu vi que ele tem 4 camadas eletrônicas. E se ele tem 4 camadas eletrônicas, quer dizer que ele está no quarto período da tabela periódica, ok? Então, voltando aqui. Agora que eu já sei em qual período ele está, né, então, agora que eu já sei que ele está no período 4 ou 4º período, resta saber agora qual é a família que ele se encontra. Então, vamos observar aqui, pessoal, que ele tem, na sua última camada, quantos elétrons? Ele tem aqui, ó, 2 elétrons na última camada. Então, este elemento químico aqui pertence à família 2A, certo? Lembram o nome da família 2A ainda? Metais alcalinos terrosos. Então, sobre este elemento X, certo? Que tinha um número atômico 20, existiam duas perguntas. Em qual período ele está e qual família ele pertence? Pela distribuição, vimos que ele tem 4 camadas eletrônicas. Pela distribuição, vimos que ele está, então, no quarto período. E pela quantidade de número de elétrons na última camada, vimos que ele tem 2 elétrons na última camada, não é? Então, se pegar, por exemplo, um elemento X, certo? Vou pegar aqui o meu lápis de novo. Este elemento X, na sua última camada, vai ter aqui, ó, 2 elétrons, certo? Ficou um tanto diferente um do outro, mas dá para entender que este elemento X tem 2 elétrons na última camada. Portanto, pertence à família 2A. Se ele pertence à família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Então, este elemento X, ele estaria 1A, 2A, ele estaria aqui, certo? Bem, agora que eu sei que este elemento X está no quarto período, família 2A, eu vou aqui na tabela e vejo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem é o meu elemento X? É o cálcio. Com quantos elétrons? 20 elétrons, ok? Então, vejam só. Por um simples dado de um exercício, você já consegue tirar algumas informações sobre esta tabela. A princípio, hoje, o objetivo mesmo era só pegar um elemento qualquer, né? Eu vou pegar outro aqui, né? Vamos selecionar todos estes aqui e vamos deletar e vamos ter um novo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, algo assim. Então, eu vou pegar este aqui, ó. Vamos pegar um 4, não. Vamos pegar aqui um 5P1, certo? Vamos fazer aqui a mesma pergunta para este elemento X, que termina em 5P1. Então, em qual período ele estaria e em qual família ele estaria? Então, vejam só. Podemos fazer a distribuição dele também ou não. Então, se eu acabei em subnível P, quem vem antes do meu subnível P, vem o meu subnível S. Se no meu subnível P eu tenho um elétron, quer dizer que no meu subnível S eu tenho os dois elétrons preenchidos. Então, vejam só o que acontece aqui. Bem, o que eu tinha até agora? Eu tinha este 5P1. Então, te dei 5P1 e te pergunto, este elemento X, 5P1, pertence a qual período e a qual família? Aí, vamos observar como é simples de identificar. Veja só. Se ele termina em 5P1, quer dizer que o seu subnível S está totalmente preenchido com dois elétrons. E se eu somar, então, estes dois elétrons mais este um elétron aqui do P, eu terei, então, um total de três elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, um X com quantos elétrons na última camada? Vamos pegar aqui o nosso lápis. Nosso lápis vai estar aqui, né? Aqui, exatamente. Vou pegar um pincelzinho, né? Ver se vai dar certo. Um, dois, três. E aí, quem apresenta três elétrons na última camada? Não era a família do boro? Sim, este elemento X aqui pertence à família do boro. A família do boro tem quantos elétrons na última camada? Três. E se eu terminei em 5P1, qual período estarei? Estarei no quinto período. Então, vamos voltar aqui no nosso esboço da tabela e vamos lá, então. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ó, o quinto período está aqui. Então, ele pode estar em qualquer, ele poderia estar em qualquer uma dessas famílias se nós não tivéssemos observado antes que ele tem três elétrons na última camada. Quem tem três elétrons na última camada pertence ao grupo 13 ou família 3, ou seja, a nossa família 3A, que é a família do boro. Ok? Viram como é fácil identificar período e família? Nas próximas aulas postaremos mais novidades sobre essa tabela periódica. Por hoje é só.